Hoje aqui no Roblox eu vou estar jogando um mapa muito legal, que é um mapa de corrida, mas não é uma corrida normal, é uma corrida no ar cara, olha que louco. Você basicamente vai ficar no ar aqui e tem que completar os desafios do mapa e no final desses desafios, ai, já explodi aqui, vai ter um portal e aí a gente vai entrar em outra dimensão. Só que antes de começar essa aventura, já quero pedir para vocês deixarem aquele like e se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações para receber todas as aventuras novas. E o Instagram está aparecendo aqui embaixo ou o link está na descrição, cara, e eu quero muito começar esse negócio, então bora lá, vamos começar de novo aqui. Eu já vi que esse negócio é bem complicado de controlar, então beleza, vamos lá controlar aqui os personagens e vamos ver se a gente vai conseguir. Cara, parece um jogo de celular, né? Tem muitos jogos de celular, eu acho que tem um jogo bem parecido com esse no celular. Ah, conseguimos? A gente conseguiu? Ah, não! Acabou o tempo. Caraca, a gente acabou o tempo. Tá bom, tá bom, vamos para o próximo mapa. Ah, então aqui é meio que um torre, é tipo um mapa da torre lá, onde o seu objetivo é chegar no começo, só que esse daqui você meio que sai voando, cara. Cara, que legal! Então, o objetivo é chegar no final. Tá, entendi agora, tá. Agora sim, agora provavelmente é outro percurso. Ah, entendi, é... Caraca, que da hora! Então beleza, vamos lá. Agora é outro percurso, agora tem que passar por aqui. E cara, eu estou por enquanto na frente, eu acho. Mas a gente pode perder qualquer... Caraca, eu fico... Eu inverti os controles aqui. Os controles são invertidos, eu fico muito confuso, cara. Tipo, o botão de baixo sobe e o botão para subir desce. É muito estranho. Tá. Vamos lá. Agora, tá aqui. Isso, sobe, desce, sobe. Ai! Caramba! Sobe aqui. Isso, desce. Checkpoint. Pegamos o checkpoint! Pegamos o checkpoint, beleza. Eu acho que eu peguei o checkpoint, tomara. Ah, por favor, não começa... Eu nem sei se eu peguei... Ah, eu peguei sim, peguei sim. Pegamos o checkpoint, isso daqui é uma boa notícia. E agora a gente está em outra dimensão aqui, já. Já pegamos aqui outro lugar. A gente estava no deserto, agora a gente está num mundo de... Sei lá que mundo é esse. É um mundo de cubos. Vamos lá, vamos lá. Parece tetris. Vamos lá, vamos lá. Vai pegar o checkpoint de novo, vai. Agora eu não vou nem precisar sair. Isso, vai. Vamos continuar direto. Boa! Agora sim, vai de novo, de novo, hein. Tem que continuar direto de novo. Eita, aqui é complicado. Nossa, é complicado. Tô pegando o jeito, galerinha. Tô pegando o jeito. Ai! Caramba! Um pouco. É que às vezes eu inverto o controle. Caraca, mais um checkpoint. Beleza. Mais um checkpoint sem perder? Caraca. Agora é a fase do mar. É a fase do mar aqui. Nossa. Caraca. A gente está passando em várias dimensões diferentes, cara. A cada checkpoint a gente entra num portal e vai para uma dimensão diferente. E onde que a gente está aqui? Eu fui olhar para o mapa. Não, 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 cara. Ó, a gente está aqui. Aqui, ó. Olha eu aqui. Nossa, eu estou muito longe. Tem um cara que está quase chegando no... Nossa, no final já. E eu estou aqui, ó. Perdendo aqui, fácil. É que eu estou me confundindo com os controles. Mas logo, logo. Eu vou me... Aí. Vai. Agora desce. Isso. Eu não vou nem tentar pegar essas moedas. Porque, cara, eu acho que isso dificulta. Tá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora se subir. Aqui. Pegamos o checkpoint. Bora. Ah, é. Era bem... Era Tetris mesmo, cara. A gente entrou agora na fase do Tetris. Agora que é a fase do Tetris, ó. Está bem parecido mesmo. Nossa. Ai, vou bater. Não. Caraca. Que da hora. A gente quase que perde no último desafio. O que é isso? Flash. Nossa, cara. Nossa, olha isso. Elefante. Ai, a savana, cara. É a fase da savana africana. Vamos lá, vamos lá. Isso. Isso. Aqui. Vai. Beleza. Boa. Conseguimos. E agora é a fase do fundo do mar de novo. Mas agora tem navios. É tipo a fase do naufrago. Ai! Naufrago não. Naufragem, Pixel. Tá, vamos tentar de novo aqui. Agora eu vou conseguir. Agora eu vou conseguir aqui. Essa fase. É facinho, é facinho. Vamos lá, vamos lá. É só passar aqui. Passa aqui. Agora cuidado com as águas vivas. Cuidado com a água viva. As baleias. Tamanho dessas baleias. Caramba. Vai. Foi. Com certeza. Ah, agora é... Nossa, a fase da... O que eu fiz? Eu apertei o botão errado de novo, cara. Não acredito. Mas eu estou fazendo isso toda hora. Uma hora eu vou aprender. Uma hora eu vou aprender. Cara, tem coisas na loja também. Será que tem como comprar velocidade? E é por isso, provavelmente, que essas pessoas estão chegando tão rápido assim. Ah, não. Tem um cara que vai chegar no final primeiro. Ah, o cara... Nossa, o cara morreu no último. Ele quase passou, mas não passou. A gente está chegando também, cara. Vamos lá. Vamos lá que a gente consegue. Vai. Agora a gente não pode perder. A gente tem três minutos. Agora que eu vi o tempo aqui do lado. Eu não tinha visto no começo. Ah, agora eu vi. Agora eu entendi. Então, cara. Calma, calma. Concentra, concentra. Vamos lá. Agora é o mundo de doces. Como que a gente vai passar? Ai, caraca. Nossa. Vamos lá. Aê. Caraca, olha o sorvete. Hum, deu uma fome agora. Adivinha. Adivinha. Alguém acabou invertendo os controles de novo, para variar. Mas tudo bem. Ainda bem que a gente estava no comecinho só da fase de doce. Aqui, eu já sei mais ou menos como que passa. Aqui, agora abaixa. Aqui que a gente perdeu. Nossa, eu achava que era para subir. Ai, não, 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 não. Não vem para o lado. Eu não quero me arriscar, não. Boa. Passamos. Vai. E agora? Eu nem li o nome da fase, cara. Eu nem li. Só tinha... Ah, eu acho que tem também dificuldades. Eu acho que aqueles raios que aparecem embaixo do nome da fase é meio que a dificuldade do seu jogo. Depois vocês vão ver. Ó, vai aparecer aqui o nome e a dificuldade. É dois raios. Space Zones. Zona espacial. E aí tem a dificuldade. A dificuldade é três raios. Eu acho que é isso, né? Também se não for. Cara, eu acho que isso daqui é o último. Eu não quero ver lá em cima porque eu estou concentrado aqui. E é o último. Chegamos ao fim. Conseguimos. Portal concluído. Conseguimos, cara. Ah, agora entendi. Então, a gente está dentro de um portal e a gente tem que meio que fazer o percurso dentro do portal, cara. Que louco. Então, agora que eu entendi. Caraca. Eu não estava entendendo como funcionava esse jogo. A gente meio que já está no portal. E o objetivo nosso é chegar até o fim desse percurso. A gente está meio que viajando no tempo. Ou sei lá. Mas vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai conseguir aqui. Tem 40 segundos. Eu nunca mais vou olhar para o tempo e nem para o mapa desse jogo. É sério. É a segunda vez que eu perco porque eu olhei para o tempo ou para o mapa. Então, eu não vou mais olhar. Não vou mais olhar. Eu vou olhar só para o meu personagem, concentrar no jogo e eu vou ser um pro player agora. Nossa, eu vou virar pro player aqui. Ó, vamos lá. Ó, mexendo que nem pro pro player aqui. Vai, vai, vai. Eita, não. Pera, calma. Nossa, o jogo da velha aqui. Aqui é fácil. Que susto. Eu achei que tinha que passar no canto desse checkpoint. Nossa, essa fase tem... Ai! Essa fase é difícil. Essa fase é difícil. Acho que a gente passar por baixo é bem mais fácil. Essa daqui tem três raios, cara. Ah, eu caí aqui. Acabou, galerinha. Então, vamos lá para a última. Mas a gente conseguiu ganhar. Isso é o que é importante, cara. Conseguimos passar por um portal. Isso daqui já é bem importante. A gente já conseguiu ganhar uma. Vamos ver qual que vai ser a próxima. Cara, tomara que seja uma fácil. Tá, vamos ver se a gente vai conseguir. Então, deixa eu carregar aqui. E agora carregou. E carregou o personagem. E agora vambora. 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 Tchau. Vambora. Duas. Aê. Aê. Isso daqui é só passar aqui. Passar aqui. Passar aqui. Aqui. E aqui. Isso. Isso. Tá, isso daqui foi fácil. Foi fácil. Foi fácil. Foi fácil. Esse daqui só tinha dois raios. Vamos ver qual que é o próximo. Dois raios também. Dois raios de dificuldade. Tranquilo. 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 Ai, não. 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 Caraca. 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 Vai, vai, vai. Tranquilo. 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 Caramba. Caramba. Nossa. Passei. Passei de novo. Cara, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calma, Pixel. Calma. Respira que você vai conseguir. Nossa. Vai, vai, vai. Cara, eu vou tentar ir por baixo mais fácil, né? Vamos começar aqui por baixo. É, isso mesmo. Aqui tem que ser por baixo. Nossa, mas aí subir fica complicado demais. Caraca. Nossa, mas eu tinha passado disso, não tinha? Eu acho que eu nem percebi. E aqui é três rainhos, cara. É a mesma fase daquela que a gente terminou. Ah, é aqui. Ah, agora sim. Ah, é pelos cantos aqui. Ih, eu sabia que eu tinha conseguido passar uma vez. Agora vai. Checkpoint. Checkpoint. Tá, esse daqui é dois rainhos. Então, a gente acabou de fazer um de três. Então, o de dois vai ser de boas, né? Eu acho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. O quê? Cara, apareceu do nada aquele negócio. Sério, sério. Apareceu do nada. Aquele negócio apareceu do nada. Eu nem sabia que isso daqui... Ah, não acredito, cara. Tô dando desculpa ainda. Tô dando desculpinha. Mas olha esse cara aqui. Ele já tá... Ele tá muito na frente. Ele deve estar muito feliz. Tô na frente, mas eu tô chegando nele. Eu tô chegando nele. Eu vou chegar nele. Fica tranquilo, cara. Eu vou chegar em você. E vai ser daqui a pouco. Vai, vai, vai. É Pixel contra Alex. Oi. Sobe. Vai, eu tô chegando no Alex. Vamos lá. Agora é a fase dos tubarões. Vou até pegar as moedas aqui pra mostrar que eu sou super jogador pro player. Aqui. Vamos lá. Aqui. Cara, esse daqui tá fácil, hein? Tá fácil, tá fácil. Chegamos nele. Chegamos nele. Passamos ele. Na verdade, passamos ele. Vamos tentar passar aqui por completo, que é só passar essa fase aqui. E a gente passa por completo dele. Vamos lá. Isso. Aqui. Aqui. Isso, isso, isso. Passa por baixo. Passa por cima. Nossa. Não acredito nisso. A gente vai passar. Eu tô em primeiro. Eu tô em primeiro, galerinha. Eu tô em primeiro. Eu tô em primeiro aqui. Vamos lá. Ninguém me... Nossa, ninguém me alcança mais. Ninguém vai me alcançar. E agora eu vou passar ainda mais uma só pra garantir aqui o primeiro lugar. Vamos lá, vamos lá. Ai, ai, ai. Caramba. Isso daqui é difícil. Não. Cara, isso daqui é impossível. No último. No último, cara. Ah, não. Não acredito nisso. Tá, vamos tentar a última vez aqui. E se a gente não conseguir, eu finalizo essa aventura com vocês aqui, galerinha. Mas eu acho que eu não sei. Eu não sei. Eu acho que eu não vou... É, já era. Já era. Não tem como. Não tem como. Mas a gente tá em primeiro aqui. Chegamos bem longe. Então, se vocês gostaram dessa aventura, não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra receber todas as aventuras novas. E não se esquece de comentar aí embaixo o que você achou dessa aventura, cara. Se você comentar aí, eu posso dar um coraçãozinho pra você e... Calma. Será que eu vou passar? Será que eu vou passar? Será que eu vou... Será? 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 Passei! Ah, não. Ah, não. Ah, não, jogo. Deixa eu finalizar o vídeo. É, o jogo não quer que eu finalize não, galerinha. O jogo quer que vocês... O jogo tá... Não, não. O jogo quer que a gente finalize o vídeo. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau! Tchau!